Bom pessoal, bom dia. Ontem houve um movimento, uma jogada histórica da parte do presidente russo Vladimir Putin em relação ao que está a passar na Ucrânia reconhecendo legalmente as repúblicas separatistas de Donetsk e de Lugansk como territórios independentes. Reconhece a soberania destes dois territórios separatistas do leste da Ucrânia de maioria russa e pró-russos. Ou seja, eu não sei porque a imprensa não fez muito eco disto, mas na realidade este processo começou há uma semana, foi votado na Duma, na Câmara Baixa do Parlamento Russo, com o voto da maioria absoluta dos deputados e depois foi passada para a presidência e ontem então finalmente foi aprovado. Na realidade isto tinha sido o esbuço, a primeira nota tinha sido já entrada em janeiro pelo Partido Comunista. Isto é interessante, aqui vemos uma série de temas que têm a ver com estas repúblicas, o Partido Comunista e esta decisão do presidente russo. Mas o que é verdade é que não vimos aqui na imprensa demasiada, não fizeram demasiado eco desta votação na Duma. Faz agora hoje uma semana, salvo erro. E isto foi falado aqui no canal, vejam aqui em cima, foi no mesmo dia que o Putin tinha recebido o chanceler alemão, Scholz. E então vem agora mudar as coisas porque agora, na realidade, legalmente, pela legalidade internacional, a Rússia invade a Ucrânia. Porque o presidente decidiu ontem, logo a seguir, pelo envio de tropas de manutenção da paz para a região. Claro que isto é uma história antiga, isto começa tudo em 2014, com o golpe da Kiev e a instauração de um regime fantoche e de um... que serve os interesses, essencialmente, dos Estados Unidos e da União Europeia, principalmente da Alemanha e da França também, mas também do Reino Unido, na sua luta pela expansão da NATO a leste da Europa, que são linhas vermelhas para a doutrina russa. Então, há que ter tudo em consideração todos estes passos e a data-chave de 2014, que foi a que desencadeou todos estes temas. Ontem, o presidente Putin fez um discurso, foi um discurso de uma hora, depois de se ter reunido com o Conselho Nacional de Segurança, com vários ministros, com o Lavrov, com o Shoydu, com o chefe de Estado-Maior, todas essas altas figuras do regime, para decidir. E ele fez um discurso, que é um discurso que pode-se considerar de direita, entre aspas, porque apela aqui a muitos valores, à soberania nacional, ao interesse e ao sentimento histórico da Rússia em relação à Ucrânia. É um discurso sério, que faz muitos apelos à história. Aqui não há que fazer tábua rasa da história da Ucrânia, não só a recente, como toda a origem do próprio Estado-Russo, disto de Kiev, ali nas margens do Dnieper. Porque, na realidade, aqui o que se passará, eu julgo, é que, com todo este plano que está sendo desenvolvido da parte da Rússia, é a desconstrução daquilo que é considerado como um erro histórico, praticamente. Ele não disse com estas palavras, mas no discurso de ontem, ele faz aqui bastante alusão aos erros que se cometeram durante a história. Faz aponto ao dedo ao leninismo e ao comunismo pela administração que desenvolveu e pelo recorte dos mapas como é que surge a Ucrânia atual. Porque, na realidade, há aqui uma... não há diferenças. Em muitos dos casos, em muitas das famílias, ele fala da família, da tradição histórica, de que, normalmente, há muitos russos de origem ucraniana, muitos ucranianos de origem russa, religiosamente, têm a mesma... são fiéis da mesma igreja. E ele até aqui fez, neste discurso, fez aqui uma alusão a uma coisa que é de 2018, de que, na altura do Trump, principalmente, foi uma jogada do Pompeu e da CIA, de, pronto, está aqui em 2018, a Ucrânia aprova a cisão da igreja ortodoxa, da igreja russa. Isto é uma coisa que, depois, em termos práticos, não têm tido a magnitude que eles queriam ter, porque eles queriam separar-se de Moscúvo, do patriarcado de Moscúvo. Isto é no plano da fé, no plano... mas isto é importante, porque as pessoas vão à igreja, têm outros valores. Então, havia aqui uma conexão com a Rússia, que eles tentaram, desde o Ocidente, desfazer. E o Presidente Putin falou disto. E isto é importante, porque isto é uma... na quebra, isto tem a ver com o espiritual, e tem a ver com as tradições religiosas, religiosas, e toca muito fundo no espírito dos russos. Isto é um... o discurso de ontem, do Putin, e esta... esta jogada, tem um alcance muito maior do que aquilo que estamos a ver atualmente, porque agora estamos a ver este envio de tropas. É claro que já é tectónico, porque está a deixar o Ocidente, principalmente aqui na Europa, as pessoas... os políticos, bastante desconcertados. Mas isto tem muito mais alcance, e isto vamos ver qual é a profundidade disto nos próximos tempos. Porque aqui estão... ele apelou para vários temas aqui, muito interessantes, muito importantes, porque faz um discurso do regresso de valores que estão perdidos. É por isso que eu digo que é um discurso à direita. Eu não gosto destas simplificações, mas na realidade apelo a muitas pessoas que se simpatizam e se revêem no tradicionalismo de Vladimir Putin, mas que ainda têm aquela dicotomia de comunistas e agente de KPGP, e têm muita desconfiança da Rússia. Mas isto aqui vai abrir um espectro à direita tradicionalista e nacionalista conservador na Europa e provavelmente nos Estados Unidos. Bom, nos Estados Unidos já sabia desde a altura do Trump, mas na Europa, de que muitos destes partidos populistas da direita secundem a Rússia neste caso. Portanto, ele também aqui fala, na avaliação histórica, daquilo que é o erro do atual Estado ucraniano, que atualmente é um Estado falhado, absolutamente falhado, na mão de meia dúzia de oligarcas, que ainda por cima estão guerreando entre eles, ainda por cima estão sendo utilizados para propósitos e para interesses externos, ainda por cima externos à Europa, neste caso ao Deep State norte-americano, ele também faz aqui uma, acho que é um aviso a navegantes, porque há que ver este passo como um passo mais para uma futura integração destes territórios da Lugansk e da Donetsk. na Federação Russa. Atualmente isto fica como dois Estados soberanos, que são uma espécie de protetorado da Rússia. Mas o julgo que o Vladimir Putin não tem interesse em absorver estes dois territórios para a Federação Russa, enquanto as coisas não estiverem, isto pode durar anos, não é? não estiverem consertadas, porque há que não esquecer que estes são dois territórios comunistas. Isto é que é uma grande tradição, desde a altura das invasões da Parabara Roça e tudo mais, na Segunda Guerra Mundial, é uma zona antifascista. Para bom entendedor. E então ele faz aqui um discurso anticomunista e ele vinca bastante bem. Exatamente, isto é um recado para as classes políticas destes dois territórios, porque ele não quer ter ali no seu território dois Estados controlados pelo Partido Comunista da Rússia no futuro. Portanto, ele concede esta coisa, que é uma grande alegria para aquela gente, porque agora se sente desamparada, porque há que não esquecer que foi submetida a pressão, havia troca de tiros, de artilharia pesada. Durante estes oito anos, houve 14 mil mortos. Não foram só de um bando, foram de ambos os bandos, mas aquela população estava incomunicada. Incomunicada. E agora agradece a Rússia. E então entendo desta forma também, com este discurso anticomunista, porque isto foi claramente um discurso anticomunista da parte do Putin, de que são bem-vindos a uma aliança com a Rússia, mas que a Rússia já não é comunista, não é leninista, nem é stalinista. Está noutra fase da sua história. E então isto ficou bem remarcado no seu discurso. Ele recordou que a Rússia, depois do desmembramento da União Soviética, foi a Rússia que pagou o fardo, que pagou as indemnizações, que pagou a reconstrução, também e deu compensações, tanto à Ucrânia como a outras repúblicas ex-soviéticas, em que a Ucrânia não fez nada. Simplesmente foi pelo caminho do nacionalismo radical. Ele fez aqui uma grande crítica a este nacionalismo, de índole até a neo-nazi, com aqueles grupos todos que nós conhecemos do sector direito, e dos batalhões da Azov, todas aquelas milícias que foram potenciadas a partir de 2014, mesmo com o dinheiro da Embaixada Norte-Americana, quando estava aquela Victoria Nuland, que é a neoconservadora, apesar de ser dos democratas, acho que o marido dela é o conhecido na Ocon, também Robert Kagan, e o irmão dele, ou seja, toda esta trupe radicalizou ainda mais aquilo que já havia. Havia um caldo de cultivo, e existe um caldo de cultivo, e existe uma tradição anticomunista, que foi aliada da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, na Ucrânia, mas essa tradição estava mais confinada a Kiev, ao oeste da Ucrânia, em Kharkiv, que é uma cidade grande que vamos falar que está aí de cima destas repúblicas, tem um significado, bastante tem um peso significativo. Todos estes grupos sempre existiram, e na realidade a Ucrânia há várias tendências, mesmo de lealdade ao oeste e à Rússia, sempre houve isto. Só que isto foi tudo muito potenciado, e então o Putin neste discurso falou deste movimento dos últimos anos, que deixou a Ucrânia como um estado falido, sem responsabilidade. Portanto, tem um PIB que ainda é muito menor do que em 1989, menor do que quando saiu da União Soviética, e que está na mão de meia dúzia do oligarque, acho que ainda por cima digladeados entre eles, a única coisa que os une são os apoios externos, o dinheiro que sugaram, e vão continuar a sugar agora a União Europeia, para manter uma fantasia para servirem de piões numa guerra de expansionismo atlântico para as fronteiras da Rússia. E ele fala aqui, obviamente, daquele caso de Odessa, que foi pouco depois do Maidan, do Euromaidan em Kiev. Houve um edifício da administração em Odessa, que é na Ucrânia, não faz parte nesta zona dessas repúblicas, mas fica ali perto, fica no Mar Negro, e que tem também muita população russa, e uma tradição de pró-soviética, na época da Segunda Guerra e tudo mais. Então, houve ali uma, queimaram um edifício onde havia pessoas, morreram dezenas de pessoas, quase 100 pessoas, salvo erro. E ele aqui falou claramente que disse que vão procurar e vão punir, e vão levar a tribunal os responsáveis desta situação. Uma situação que se passou há 8 anos. Como é que ele vai fazer, eu não sei, porque isto aqui, estamos a falar de algo que sucedeu na Ucrânia. Ou seja, houve ontem, saiu uma notícia que os Estados Unidos tinham advertido para que o Putin tinha, e isso foi dito pelo Conselheiro de Segurança Nacional, Jack Sullivan, tipo muito esquisito, uma cara muito esquisita, o tipo dizia que o Putin e o regime russo têm uma lista de gente a matar e a perseguir na Ucrânia depois de uma invasão. Isto foi dito ontem, exatamente. Aqui num canal, Today, Today Show, não sei de que canal é que é isto, mas ela aparece em direto a falar sobre isto, isto aqui na página web da NPR, que é a Agência Pública de Notícias Norte-Americana, e não sei se é neste sentido que o Putin disse ontem no discurso de que vão perseguir quem causou esta matança, que foi uma coisa horrível, que foi o que desencadeou também que naquela altura estas províncias do leste se declarassem independentes. Agora, é interessante ver aqui uma coisa. Estas províncias, Lugansk e Donetsk, não cobrem, ou seja, a república, a autodominada república separatista, não cobre tudo o que é o Ablast, que é mais ou menos o que seria das dimensões de uma província. Em Espanha seria o que é uma província. Em Portugal, eu acho que é distrito. Portanto, uma coisa é a administração ucraniana, que tem o Ablast de Donetsk, o Ablast de Lugansk, e estas repúblicas são controladas por estas repúblicas populares em mais ou menos metade do território do que corresponde ao Ablast. Agora, quando chegarem lá as tropas russas, vão querer reconquistar todo o Ablast? Isto é uma pergunta que fica no ar. Ou, primeiramente, vão só manter a segurança das populações que vivem atualmente no que são as repúblicas populares. Porque isto é uma pergunta que pode dar aso a muitas respostas e é muita... Porque a linha de contacto está ainda bem dentro do que é o Ablast ucraniano. A administração ucraniana está mesmo do outro lado da fronteira, autodenominada fronteira destas duas repúblicas. Mas depois há quilhómetros e quilhómetros e, como eu disse, mais ou menos metade em que há um mapa da Deutsche Welle e é mais ou menos metade ou até menos de metade que estas atuais repúblicas dominam da zona do que são os Oblasts que têm os mesmos nomes, não é? Lugansk e Danetsk. Porque depois, logo acima tens o arquivo e... e esta é outra cidade que, por exemplo, esta matança de Odessa foi organizada, vamos lá saber por quem, de inteligência e quem aqui incentivou, mas foi perpetrada, vieram massas de gente jovem, de hooligans, do metaliste, de um clube de futebol, o metaliste de arquivo. 500 ou 1000 hooligans que vieram para Odessa perseguir os comunistas e depois fizeram o que fizeram. E é aqui que... Então, é toda esta zona e estamos a falar do leste da Ucrânia, que é uma zona maioritariamente russa e pró-russa e ortodoxa. Portanto, este discurso apela a muita gente na Ucrânia a considerar estar debaixo da alçada e da segurança do Estado russo. Porque há muita gente que não se pronuncia, muita gente que se sente ameaçada pelo regime de Kiev, pela arbitrariedade, por estas milícias, por um Estado falido e falhado. E isto pode despertar agora um outro tipo de sentimento a uma grande parte da população ucraniana, talvez a maioria, pelo menos do Dinebro, para a leste, que é a zona maioritariamente pró-russa tradicionalmente. Portanto, isto aqui abre um... Isto não significa o discurso de ontem e a decisão de Putin de ontem não significa necessariamente que a Ucrânia se vá unir agora cada vez mais contra a Rússia e cada vez mais do lado da NATO. Não. Não quer dizer isto. Abre uma cisão. E não abre só uma cisão na Ucrânia, abre uma cisão nos países europeus. Porque vai haver países europeus que não vão atrás desta história de continuar a atiçar a Rússia. Então, até aqui chegámos. Até aqui temos que parar para sentar-nos e reconfigurar a arquitetura de defesa da Europa e ter a Rússia em consideração. E os seus legítimos direitos e legítimos preocupações de segurança nacionais. E isto aqui abre-se e faz uma cisão na Europa. É por isso que isto é um discurso que eu acho que tem muito alcance e até que tónico. Porque vai mudar a apreciação dentro da própria Europa. E na Europa de leste ainda mais. Principalmente na Bulgária. porque aqui neste discurso ele ainda fez uma clara alusão daquilo que está passando na realidade. Ele diz que todos estes jogos de guerra e exercícios da NATO na Ucrânia que têm lugar bastante frequentemente não são simples exercícios. Não são simples jogos de guerra. são o pretexto para que contingentes militares de países da NATO de exércitos da NATO entrem no país têm 20 mil tropas no país diz ele mais de mil peças de artilharia pesada e que servem para reconhecimento e para se habituarem ao terreno para uma inclusão da Ucrânia na NATO. E aqui o que ele disse ele apelou de novo de que uma entrada da Ucrânia na NATO não se pode dar lugar pelo princípio de segurança indivisível que é assegurado pela lei internacional. Portanto, a entrada de um país num bloco militar não pode supor o perigo para um outro país. E é sobre esta premissa que ele diz que não pode a Ucrânia em nenhum momento entrar na NATO. Na realidade a Ucrânia era um país neutral até a altura do Yanukovych em 2014 foi o mais parecido com aquilo que se podia dizer que era uma finlandização da Ucrânia tinha uma boa relação com a Rússia como devia ter permanecido e tinha uma boa relação com a Europa e era esse o status quo que se devia ter permanecido. Era o melhor não era o ideal mas era o era o possível e era o necessário para um desenvolvimento de uma Ucrânia multipolar que ia tomar o seu rumo ao longo da história. Mas em 2014 o golpe militar o golpe de Estado do Euromaidan patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos na altura do Obama com o apoio do John McCain toda aquela gente que foi o que abria a caixa de Pandora e não se pode não se pode olhar para os dias dois não se pode dizer o discurso do Putin que ele é um imperialista que isto é outro que ele é o diabo e tudo mais sem não termos a perspectiva histórica e a origem dos problemas. então toda aquela finalização da Ucrânia hoje em dia é impossível é impossível e agora o que acontece daqui para a frente o que é que vai acontecer o que é que vai acontecer a Ucrânia o que é que vai acontecer ali naquela zona o que é que vai acontecer a Europa o que é que vai acontecer a Aliança Ocidental é tudo o mais ou seja é muito grande o movimento de ontem ele ainda falou de várias coisas ele disse que a Rússia durante estes últimos 15 anos bom a conferência de segurança de Munique que teve este fim de semana teve lugar em 2006 o Putin ainda fez parte disso e falou e nessa altura houve uma desavença com o John McCain o senador republicano por causa da dos conceitos de segurança que ele tinha para a Rússia o Vladimir Putin falou e foi da primeira vez que ele alertou porque a Rússia não ia deixar que o mundo fosse no caminho unipolar que estava tendo portanto eu fui a este foro que é um foro de excelência atlantista dizer não agora estamos aqui e isto já foi há 16 anos 2006 eles não entenderam a Rússia desde então tem toda a forma diplomacia cooperação com todos os países acordos o que é que a União Europeia fez os Estados Unidos fizeram sanções boicotaram perseguiram os interesses da Rússia nunca lhes deram ouvidos e agora estão assustados porque a Rússia levantou-se porque a Rússia agora pode fazer isso tem armamento e tem está preparada para se defender e para recuperar a sua esfera de influência a diplomacia agora acabou em relação a este tema acho que aqui já não há mais possibilidade de diplomática o Zelensky saiu ontem à noite a fazer um discurso também a dizer que estão dispostos a voltar à diplomacia e ao formato de Minsk e agora não há em Minsk nem há histórias ele não cumpriu com a com a parte de sua obrigação não atacar as populações desta da zona do leste para os russos deixou não controlou as suas milícias o seu exército pelo contrário aquilo aquilo aquelas populações estavam estavam ameaçadas e agora acabou-se a diplomacia e agora podem ver os europeus podem ver que quiserem tentar recuperar resgatar a parte diplomática e aqui isso já não vai acontecer mais agora é um novo status quo a Rússia está no leste da Ucrânia e isso é o ponto de partida a partir de agora é interessante que ele também neste discurso falou de que até por 5 vezes durante 5 vezes a NATO expandisse para leste sempre em direção às fronteiras da Rússia e que eles sabem e que os russos sabem a inteligência russa sabe que o objetivo final é tomar em conta de todo aquele país imenso e dos recursos naturais e ele até fala aqui de uma anedota e ele diz que a primeira vez que fala disso publicamente é que em 2000 na altura que Bill Clinton esteve em Moscou ele perguntou à parte em privado até a dizer o que é que aconteceria se nós entrássemos na NATO e ele deu a entender o Bill Clinton deu a entender ao Putin que a NATO não quer um país grande como a Rússia não quer existência de um país de uma nação tão grande tão extensa com os recursos que tem um país só a Rússia e isto foi corroborado na realidade mais tarde pela Hillary Clinton pela mulher dele quando já era Ministra de Negócios Estrangeiros da Secretaria de Estado dos Estados Unidos ela disse publicamente quando era candidata até às presidências que a Rússia era um país demasiado grande para ser só de um país portanto eles sabem com quem estão lidando sabem qual é a ameaça que supõe a NATO e o mundo unipolar à à sua existência portanto não têm confiança nem no sistema NATO nem na União Europeia nem neste assédio que lhes estão a fazer às suas fronteiras e aquela linha vermelha estava delineada porque sabem que a partir do momento que a Ucrânia entra dentro do sistema NATO estão ameaçados e ele falou aqui da parte técnica dos mísseis Tomahawk e da capacidade de alcançar em cidades grandes russas e isso não vai ser permitido nem se vai passar nunca portanto a Ucrânia nunca vai entrar na NATO porque a Rússia está ali e vai estar pronta para a guerra para tudo o que for possível para para garantir a sua segurança o que eu achei interessante foi que ele disse que esta decisão já devia ter sido tomada há bastante tempo portanto já sabemos se reconhece ao Vladimir Putin a maestria da paciência e da e do ponderamento e da e da racionalidade agora também ele é astuto o suficiente para dizer as coisas na altura certa e não tem volta atrás as coisas que ele diz portanto esqueçam a parte agora diplomática em relação a isto a parte diplomática pode-se dar mas é a partir de agora desta realidade estas duas repúblicas não vão entrar no regime de Kiev e e então é é o ponto de partida agora é diferente do está uma semana atrás ele referiu referiu de que continua a não ter recebido nenhuma das perguntas existem 14 exigências de segurança à NATO a qual ainda não recebeu mas ele até aqui só vim com três delas que têm a ver com o tema atual que é recuar a infraestrutura da NATO dos países que entraram depois de 1997 não expandir ou seja a Ucrânia nem pensar e a retirada das armas ou nunca porem armas na zona que ameaça a Rússia nas fronteiras da Rússia e nenhuma destas perguntas foi respondida pelos líderes da NATO e ele fez questão em vincar isto porque continua estas são exigências que continuam ainda estão em vigor e que devem ser respondidas é preciso não esquecer que quando estas exigências foram feitas ele disse que contra havia uma contra a partida de que seriam ativadas mecanismos táticos político ou político táctico militares de garista táctico militar portanto ainda há trunfos na manga do presidente Putin para a não resposta a estas exigências são 14 exigências das quais ontem ele vincou de novo três delas as mais importantes que não estão respondidas portanto espera-se ainda mais mais notícias nos próximos termos em relação a tudo o que está desenrolando entretanto a União Europeia voltou com a sua com a sua coisa preferida as sanções 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 nordestream 2 já se pode dar como perdido e agora vamos ver o que é que se abre dali porque a Rússia vai exigir compensação falava em 60 mil milhões de euros quem vai pagar a Alemanha consórcio a Áustria agora está enfrentada a Alemanha porque os industriais austríacos precisam desta energia e eram parte do consórcio e os alemães agora com estes verdes no poder reparem bem como é que está a Alemanha agora os verdes no poder acabar com o carvão acabar com a energia nuclear acabar com a energia do gás que vinha da Rússia agora vão ficar à mercê do gás liqueficado que vem dos Estados Unidos do gás da Noruega do Catar da Argélia Catar e Argélia que não são também países que podem assegurar-lhes a energia o que é que se vai passar à Alemanha vai voltar a ser um país agrícola vai deixar de ser um país industrial vocês conhecem o plano Morgenthal entramos aqui no campo da especulação e da teoria da conspiração quando a teoria da conspiração se torna a realidade como é que se chama bom Sansões o Josep Borrell o catalão vai advertir a Rússia que vão ter umas Sansões como nunca viram Sansões tem sido os russos fartaram-se das ameaças da Europa das Sansões a Rússia estendeu a mão à Europa durante anos e anos e anos e o que é que teve em troca Sansões porquê porque não deixava que entrasse a teoria do género do direito do LGTB do isto e do outro e de coisas e de micro causas e e de que não que era Navalny que não podia direitos humanos de Pussy Riot e coisas do género e era Sansões por causa da Pussy Riot era Sansões por causa do Navalny que tem um caso de corrupção se julgado por um caso de corrupção e foram estas micro causas que apartaram a Rússia da Europa e agora o que é a Europa está num meio de sem saída é como a história do lobo vem ameaçar 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 e depois não há nada e depois disso o que é que é que não pode escalar mais a Europa não pode estar maniatada porque precisa precisa da energia precisa da cooperação com a Rússia e isto é a outra parte do efeito que isto terá é que vai na Europa vai gerar contestação interna muita gente vai-se pôr do lado de Moscou por razões óbvias por razões de interesse próprio nacional de cada país e da Europa porque estes políticos o que estão a fazer não é só a fazer a sabotar a Rússia estão a sabotar os seus próprios interesses porque estão aqui a cortar um eixo que é natural uma aliança que é natural a Rússia e a Europa para a defesa de interesses corporativos de todo este sistema financeiro de este sistema de deep state um deep state norte-americano um deep state bruxiliano então aqui o tema é de que a Rússia já disse que não tem medo nós já temos o que tínhamos a dar e se vocês não querem trabalhar connosco as vossas sanções não vão dar em nada as vossas sanções vão virar contra vocês mesmos porque a Rússia que era um país que estava há 20 anos atrás há 15 anos atrás estava dependente do sector primário da exportação pura e dura de petróleo e de gás hoje em dia desenvolveu indústrias que não tinha antes microchips tem microchips ao nível dos Estados Unidos e da Taiwan e da China e a Europa onde é que tem microchips para tudo para todas as aplicações eletrónicas que nós temos tem indústria aeronáutica indústria automóvel a Rússia está-se a abrir para a China para a Índia para o Paquistão até mesmo para a Turquia e a Europa com quem vai fazer num comércio com os Estados Unidos a Rússia esteve-se preparando para este momento durante anos mais de 15 anos a Rússia está mais aliada com os países sul-americanos do que nunca com os países que contam com o Brasil com a Argentina com o México e a Venezuela que vai dar uma mudança quando tudo isto mudar e estão ali nas Caraíbas Nicarágua em Cuba com o Irão com a diplomacia multipolar em toda a África controlam agora todo o norte da África tudo ali abaixo tem presença que sabem o que isso significa para a indústria russa agora nos próximos anos a Europa está mais isolada que nunca a Europa e os Estados Unidos esta é a minha leitura e isto é que vejo o que significa o que se passou ontem este reconhecimento porque é realmente nenhum passo atrás e marcar os limites aliás como tinha feito há uns anos atrás já na Síria na Síria porque se não tivesse sido o Putin na Síria há uns anos atrás o Medio Oriente hoje em dia estava ainda pior do que está e à Síria teria se passado o que se passou ao Iraque a todos esses ao Iêmen e a todos esses Estados falhados e despedaçados com esta lógica de dividir para reinar que tem imperado porque era esta a receita que queriam levar à Ucrânia destabilizar separar dividir e levar os esposos e foi aí que a Rússia entrou na Síria entrou agora na Ucrânia é a mesma tem similitudes bastante grandes e e então isto aqui abre vai abrir um debate na Europa um debate importante mas isto não é tudo porque isto veio no mesmo dia coisa que a imprensa também voltou a não fazer grande referência que o Lavrov ministro dos negócios estrangeiros ontem ou foi antes de ontem disse aos israelitas nós não queremos que vocês voltem a entrar a fazer ataques à Síria vocês já não têm mais a nossa autorização isto quer dizer em bom russo que vão não vão deixar os israelitas continuar a atuar na Síria porque ele disse claramente de que está obstruindo o processo de paz e de reconstrução nacional na Síria que é coisa que nós sabíamos desde sempre os israelitas estavam a servir dos interesses dos Estados Unidos para destruir e para dividir a Síria e a partir de agora as coisas mudaram e isto numa altura que o leste da Síria está a ser literalmente invadido por tropas iranianas e o que é que isto quer dizer eu sinceramente tenho muito pouca informação sobre isto se eu consegui recompilar aqui alguns dados era bom não dissociar todos estes temas porque um tabuleiro de xadrez grande cheio de nuances de peças de jogadas que estão conectadas entre si porque vieram na mesma altura e são os mesmos atores a Rússia está nos dois cenários portanto isto pode mudar não só a arquitetura de defesa da Europa como do Medio Oriente daquilo que se chama o Medio Oriente alargado aplicações com o Irã com o Norte da África com aquilo que se está a passar na Líbia este ano que é outro tema que eu não quero aqui trazer mas vou ver se encontro aqui mais informação e se se posso fazer aqui uma conexão do que se está passando na Ucrânia mas bom por hoje ficar aqui porque há bastante informação é extorque as situações que estão a passar agora são extorques bom até à próxima e aí